Música 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 Ok, eu vim aqui explodir umas paradas agora Explodiram um, agora explodiu o outro Pera ai, explodiu, ai explodiu Deixa eu recarregar, pera ai Tem um cara ali, vou chegar de fininho e vou matar ali na faca Vem Música Ok, quero matar alguém aqui Ó, vou matar agora ó Hummm, seu trouxa Ele tem um carpect, vou pegar um carpect Pra mim, vai que é um enxame ó Ih, meu carpect não foge Negada, blé Ok, deixa eu aproveitar aqui a semana grátis Aqui, agora vou matar um monte de cara Aqui, porra, e eu já tenho assistência Cara, deixa eu matar, não mata Não, não morre, deixa eu passar por aqui Blé Ok, bora andar pelo mapa aqui, ver o que tem Hummm, tem red shield aqui ó Olha, ele é bonito Bem cuidado, é ouro Seria uma pena se eu explodisse ele agora Hahahaha Ih, pera ai, não consigo sair Blé Ok, partiu aqui, caberá aqui no spotzinho Nervoso aqui Aqui eu posso matar outros caras Olha lá, que que é isso, o que que tá pegando Tô, tô sem ergo Socorro, socorro Que isso Calma Ai, blé Opa 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 Opa